Uma semana depois do Conselho de Ministros, o Governo voltou a Cachar o Branco para falar sobre o IC31. E desta vez, não houve meias palavras. A decisão é de avançar com o perfil de autostrada logo desde o início, portanto não ficar apenas previsto um perfil de autostrada, mas ser mesmo com o perfil de autostrada. O Governo quer avançar o mais rapidamente possível com os trabalhos do primeiro troço. O primeiro troço tem dia positivo e, portanto, tem declaração de impacto ambiental positivo e, portanto, neste momento é avançar para poder ter máquinas no terreno em 2025. Vai ser publicado em Diário da República muito brevemente o Simplex Ambiente e, portanto, estamos a falar de prazos máximos. A nossa expectativa é que o Simplex Ambiente possa encurtar alguns prazos, veremos, e avançar também com o estudo do troço alternativo, face porque o primeiro teve declaração de impacto ambiental positiva, negativa, pese imensa desculpa, e, portanto, é também avançar desde já o mais rapidamente possível com a avaliação de um corredor alternativo para ultrapassar a questão que levou ao chumbo do anterior. Resta saber se o IC31 em perfil de autostrada traz consigo as portagens. Isso veremos no futuro. O importante agora é garantir que a obra será feita e nos termos que este território sempre pretendeu, isto é, com a ordem de autostrada. Os presidentes serão satisfeitos da reunião e dizem que é uma vitória a vários níveis. Mas muito mais que a beira baixa e nessa circunstância de sempre lá dentro, é o país que ganha. Não só esta região, mas é o país que ganha. Este itinerário que faz esta ligação mais próxima e que põe Madrid e toda essa zona económica também mais próxima de nós, de Portugal, mas também da Figueira da Foz, faz essa ligação até Santarém. Portanto, torna-se aqui um itinerário que traduz na mobilidade daquilo que é bens, com certeza, e pessoas para este território gerando também a ele próprio, e queremos, riqueza. Penso que o momento decisivo e o momento de viragem foi o Conselho de Ministros que aqui teve lugar a semana passada, por isso temos que agradecer muito ao seu Primeiro-Ministro a forma como ele pessoalmente se empenhou neste assunto e como desbloqueou aquilo que era uma ambição, era quase um sonho de Castelo Branco. Há muitas décadas que se fala no IC31 e na possibilidade de termos o IC31 e hoje aquilo que temos é uma determinação, é um assumir de compromisso por parte do seu Primeiro-Ministro, portanto do Primeiro-Ministro de Portugal relativamente a este projeto, que como disse, era um sonho e é estruturante para esta região. É mais uma etapa numa história que espera há muito por um final feliz.